Música Agricultores de baixa renda do semiárido brasileiro receberam 133 mil sistemas de armazenamento de água entre 2003 e setembro deste ano. São tecnologias como cisternas, barragens subterrâneas e barreiros trincheiras, com capacidade para armazenar entre 50 e 500 mil litros de água no período da chuva. As entregas fazem parte do Água para Todos e servem tanto para o consumo humano como para a produção de alimentos. Além dos sistemas de armazenamento, o programa garantiu água de qualidade para mais de 1 milhão e 200 mil famílias. De Brasília, Somaya Vilela.